E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no Enzo, o filho do Marcelo, né rapaziada? Porque ano passado, se eu não me engano, ele foi contratado, oficialmente contratado pro Real Madrid e aparentemente ele mete muito gol como atacante, né? Olha só, o moleque é um tanque aqui, né? Dentro da área, né? Resistindo a pressão ali, parece até o Haaland um pouco, né? Olha lá, protegeu, fez o pivô, driblou o goleiro, não caiu no chão e fez o gol, mano. Isso aqui é parada de Haaland, né, mano? Aqui, ó, de fora da área, tentou o passe ali, a bola voltou pra ele, conseguiu dar o drible e fez o gol, mano. Cara, eu tô te falando, esse moleque talvez ele seja um dos com maior potencial aí dentre os filhos dos jogadores, né? O Enzo, se eu não me engano, que é o nome dele, né? Até porque ele já foi contratado pelo Real Madrid. Olha só, ele botando na velocidade aqui, driblou o cara com facilidade. E aí deu assistência aqui, deu passe, o cara errou, né? Ah, a minha webcam talvez tenha atrapalhado, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Olha só, olha a corrida que ele deu, mano. Sinistro, ele tá achando que o moleque é o quê, mano? Tá achando que o moleque é devagar, só porque ele é atacante, né? Vamos ver aqui, ó, metendo o gol de cabeça. E ele é bem maior que os companheiros de time, né? Ele parece ser muito maior. Olha só, cara. Por comparar daquele molequinho ali, é o dobro do tamanho do cara, né? Desse camisa 11 aqui embaixo, né? Ele é literalmente o dobro do tamanho do garoto. Enfim. Mais um gol de cabeça aqui, que passe, hein? Esse 16 aqui, meteu um baita passe ali, hein? Enfim. Pô, que bola, hein? Esse cruzamento foi sinistro também. Ó, mais gol de cabeça? Vamos ver aqui. Não, dessa vez ele pegou de primeira aqui. Um semi-voleio, né? Belo gol, mano. Moleque é artilheiro mesmo, né? Faz gol de tudo quanto é jeito aqui. Já vimos gol de cabeça. Gol pegando de primeira aqui a bola. Ó, de novo aqui. Colocando na velocidade. Ah, o moleque deu mole, né? Aí viajou. É o Marcelo. O Marcelo. O Enzo meteu o passe ali, a assistência. Tava esperto ali, tava ligado, né? Meteu um bom passe ali pro meio. Agora, realmente parece que ele é muito maior que os outros, né? Eita! Pegou de primeira aqui aquela fatiada, né? Golaço, mano. Caramba, cara. Bom, realmente, eu achei... Vou te falar a verdade que eu não achei que eu ia ver tantos gols assim do Enzo, não, mano. O moleque tá profissional mesmo, né, cara? Ó, driblando o goleiro aqui. Golaço, mano. Caraca, cara. Sensacional. Ó, de novo aqui. Pegando um passe. Pô, vai dizer que ele não lembra o Haaland. Até o jeito de correr, mano. Não fisicamente, né? Claro que, pô... Haaland é bem diferente fisicamente. Mas, assim... O jeito de correr, a força dele dentro da área e tal. O quão maior ele é, né? Fisicamente. Isso aí lembra, né? Um pouco também, né? Enfim. Belo passe aqui do cara também. Ele fazendo mais um gol. Vamos ver aqui, ó. Disputando ali uma bola. Tocou pro meio. Deu assistência. Ele parece ser bem versátil ali, né? Parece que é um cara que sabe... Sabe jogar com a bola no pé também, né? Só aquele... Daqueles atacantes que é... Desengolçado, né? Pô, olha só essa jogada aqui, mano. Driblou uns três ali na... Na ponta do campo, né? Olha lá, ó. Veio puxando aqui. Parece um ponta direita, né? Ó, esperou o maluco... Veio dar o bote. Olhou pra área e meteu o cruzamento certinho, ó. Viu que tava vazio ali, né? Viu que tinha espaço. Belíssima jogada, cara. Ó, cortando aqui pro meio. Mais uma boa assistência. Fez o pivô. Mano, olha esse pivô, cara. Na moral, isso aqui mostra como esse moleque é forte fisicamente, né? Olha como ele protegeu bem aqui essa jogada. Olha lá, ó. Ele ficou segurando o maluco ali um tempão, né? E aí veio botando a velocidade... E deu o passe. Não, na moral, não é possível, cara. Comenta aqui embaixo aí o que vocês acham do Enzo, mano. Pô, tá maluco, rapaziada. O moleque... Ele parece ser muito completo aqui no... No ataque, cara. Belo gol aqui de novo. Ó, e vou te falar que... Não custa muito pra ele aparecer aí no Real Madrid Castilha e daqui a pouco não, né, cara? Quanto ano será que ele tem? Depois do vídeo eu vou dar uma olhada aqui. Ó, dentro da área. Isso aqui talvez... Será que isso aqui é um pouco mais antigo? Ou é mais recente esses lances aqui? Acho que isso é mais recente, né? Porque ele tá com o cabelo um pouco mais curto. Ó, fazendo o pivô de novo. Protegeu muito bem. Veio puxando. Driblou o primeiro, driblou o segundo. Lindo passe aqui. Ó, botou na velocidade. Belo gol aqui, ó. O goleirão, coitado. Mas mostrou rapidez, né? Mostrou velocidade. Aqui, ó. Pegando o cruzamento. Ah, aí foi fácil, né? Contra o Atlético de Madrid ali também da base. Jogando até de luva aqui, né? Ó, a bola voltou nele. Ele chega fuzilando, maluco. Sem dar... Sem... Sem... Sem dar muito... Sem dar muita ideia, né? Tentando uma assistência aqui agora. Eu acho que agora ele tá um pouco mais velho. Porque parece que agora os garotos que estão jogando contra ele são mais velhos também. Eita, meteu um drible da vaca ali no cara, mano. Depois foi conduzindo. Tocou de volta. Lindo drible, cara. Ó, protegeu aqui. Fez a parede. Dentro da área aqui agora. Tocou pra trás. Que passe, hein? Golaço. Inteligência ali pra não ficar impedido, né? Teve aquele instinto de atacante, né? De ficar na posição legal. Puxou e deu assistência, mano. Sensacional, cara. Acabou aqui o vídeo, pessoal. Mano, vou te falar, cara. Eu não esperava ver um moleque tão bom assim, não. Às vezes a gente dá uma exagerada aqui no YouTube, né? Ah, fala que... A gente fala que o moleque é muito bom pra... Pra chamar atenção, né? Mas esse moleque aqui, cara. Ele é realmente muito bom. Me pareceu um moleque com muito potencial. De realmente virar um jogador profissional, né? Deu pra ver que ele é um cara muito completo. Deu pra ver que ele é mais forte fisicamente. Em comparação com o pessoal da mesma idade que ele. Deixa eu ver até quantos anos ele tem. 13 anos, ó. Ele tem 13 anos, cara. Ele é muito novo. Eu acho que o robozinho é... O Cristiano Ronaldo Júnior, ó. O Cristiano Ronaldo Júnior... Ah, tem 12 anos o Cristiano Ronaldo Júnior. Então, rapaziada, são mais ou menos da mesma idade, né? E parece, cara... E parece que o Marcelo... O filho do Marcelo é melhor que ele. Deixa eu te falar na moral. O filho do Marcelo parece ser melhor que o Cristianinho Júnior. Não sei o que vocês acham aí, não. Mas, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like. Não esquece. Se inscreve aí no canal também. E é nóis. Tamo junto. Valeu e até o próximo.